E o homem suspeito de matar e esquartejar a ex-namorada estará amanhã no Banco dos Réus. O crime de grande repercussão aconteceu em 2014 na cidade de Gaspar. Joaquim de Souza é apontado pela polícia como o autor do crime. Na época quando foi preso, confessou tudo e se mostrou arrependido. Você matou Marley lá aquele dia, Joaquim? Mas você queria ter ela de volta na sua vida. Já tinha uma pessoa na minha vida. Então por que você levou ela na sua casa aquele dia? Foi a única opção para poder conversar. Você levou ela lá para tentar convencê-la a voltar para ti? Eu queria ir para um motel, mas eu não tinha como levar. Aí você foi na sua casa para conversar? Apenas conversar. Mas tentar em algum momento reatar o relacionamento? Não, senhor. E aí como é que começou essa discussão? Ela mesma. E aí o senhor empurrou ela, fez alguma coisa? Como é que foi? Bem definida das agressões dela. Marley, aparecida de Lima, trabalhava como diarista e era mãe de dois filhos. Ela tinha sumido de casa em agosto de 2014. Seis meses depois, a cabeça dela foi encontrada no Rio Itajaí Açú. De acordo com as investigações feitas na época pela polícia civil, Joaquim e Marley estavam separados. Mas ele, de forma insistente, estava tentando reatar o relacionamento. E no dia do crime, ele a levou para a casa dele. E foi lá que Joaquim matou a mulher. Joaquim chegou a levar os policiais até a própria casa, onde deu detalhes do crime. Disse na época que esquartejou a mulher para tentar se livrar do corpo, já que ela teria caído dentro da residência, batido a cabeça e ficado desacordada. Foi um caso de bastante repercussão. Um caso em que a polícia civil, na época, trabalhou bastante, comprometida. E deu bastante trabalho para nós conseguirmos provar, reunir todos os elementos contra o autor. E, no final, nós conseguimos identificar realmente que o Joaquim, ele, na verdade, além de matar, no interior da residência dele mesmo, ele acabou, no mínimo, separando a cabeça do restante do corpo. Mas, para nós também ficou muito claro que ele deve ter esquartejado a vítima com um sentimento passional. É um sentimento de posse, em que ele queria reatar um namoro, queria voltar um relacionamento com a vítima. Ela não aceitava essa situação, dizia que não tinha mais possibilidade dos dois conviverem. E ele, então, com isso, com a negativa dela, acabou, infelizmente, matando a dona Marli e depois sumindo com o restante do corpo. O julgamento de Joaquim está marcado para as nove horas da manhã desta quinta-feira, na sede da OAB, em Gaspar.